Boa noite igreja, boa noite para você que está aí na sua casa, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Glória a Deus, vamos dar início ao nosso culto de cura e libertação, que nesse momento você possa se desprender e estuda aquilo que aconteceu aí na sua semana, nos últimos dias, para que você esteja aqui em nome de Jesus, conectado com o Senhor, com a presença dEle, para que você possa receber, ouvir e guardar no seu coração e entender tudo aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor, na Tua santa presença, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu até aqui, te agradecemos, Senhor, por até aqui ter nos guardado, ter nos livrado, Senhor, de todo o mal, te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que nós fizemos que não te agradou, por tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, mas que o Senhor possa estar, Senhor, nesse momento, limpando, Senhor, cada um dos nossos corações, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, que nós possamos, Senhor, ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, em nome de Jesus, que a Tua santa presença se faça presente nesse lugar, que o Senhor possa quebrantar, Senhor, cada um dos nossos corações, que nós possamos verdadeiramente nos derramar, Senhor, diante de Ti, da Tua santa presença, que o Senhor possa encontrar, Senhor, nessa igreja, corações sedentos pela Tua santa presença, sentir, Senhor, o Teu mover, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que seja contra esse momento, Pai, que caia por terra, mas que, em nome de Jesus, nós possamos estar reunidos, Pai, no mesmo objetivo de Te louvar, de Te adorar, de engrandecer, Senhor, o Teu santo nome, abençoa, Senhor, a vida do pastor nessa noite, que, através da vida dele, o Senhor possa falar a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, verdadeiramente transformados pela Tua palavra, verdadeiramente transformados, Senhor, pela Tua santa presença, faz o Teu mover nesse lugar, em cada um dos nossos corações, nós clamamos o Espírito Santo, seja bem-vindo no meio de nós, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de Ti, da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, por esse momento, se faça presente, Senhor, no meio de nós, Pai, e que nada, que nada, Senhor, venha roubar a Tua palavra de nós, e a Tua santa presença das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Escuta-as quanto tempo, e acalma o meu pensar, Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti. Glória a Deus, amém. E não, creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo E ao luto do meu ser Confir em Ti Confir em Ti Crio que Tu és a cura Crio que és tudo para mim Crio que Tu és a vida Crio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Creio que tu és a cura Creio que és tudo para ti Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja Glória a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui louvando a Ele Que independente da forma que você entrou aqui nessa noite, de como está a sua vida, de como está a sua situação, se está tudo bem, se está tudo mal Mas que você possa entregar o seu melhor louvor ao Senhor Porque é essa diferença que Ele busca em nós É muito fácil a gente louvar o Senhor, adorar a Ele quando está tudo bem Quando Ele nos responde da forma que a gente quer Quando Ele nos entrega aquilo que a gente quer O difícil é a gente continuar louvando a Ele quando não está tudo tão bem Ou quando Ele nos responde da forma que a gente esperava Quando Ele nos entrega algo que não era aquilo que a gente esperava Mas é essa oportunidade que você tem de demonstrar o seu amor, a sua fé no Senhor Imagina tantas situações difíceis que Ele passou por nós Somente para nos ensinar algo Somente para demonstrar o amor dEle por nós E às vezes por muito menos, por tão pouco A gente deixa de louvar Ele Então não deixe essa situação te levar Mas que em nome de Jesus Você possa sempre entregar o seu melhor louvor A sua melhor adoração ao Senhor de todo o seu coração Porque é enquanto você adora Que Ele trabalha na sua vida em nome de Jesus Amém? Amém Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então loupe Simplesmente loupe Tá chorando loupe Precisando loupe Tá sofrendo loupe Não impacta loupe Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrir, luz abrir Quebramos com eles Tiramos desfios Porque nós andamos pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Ele trabalha Pra quem ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Ele abre as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Música Quando Ele seria Quando Ele seria As suas mãos Te vencer Então loupe Simplesmente loupe Tá chorando loupe Precisando loupe Faça o tempo e o nome Não importa a morte Vem o louvor e paz do céu Deus vai na frente e abriu os caminhos Febrando as correntes, tirando os espinhos Poderá os anos pra continuar Ele abre as lojas pra ninguém mais achar Ele trabalha pra quem veio Do dia, caminha contigo De noite ao de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito louvor 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 Deus vai na frente e abriu os caminhos Febrando as correntes, tirando os espinhos Poderá os anos pra continuar Ele abre as lojas pra ninguém mais achar Ele trabalha pra quem ele confia Ele caminha contigo Se nós de hoje em dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito louvor Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor e a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que se você declarou com fé, que independente de qualquer situação, como vi que são mesmo, que independente de qualquer situação, você vai louvar o Senhor. Eu tenho certeza que como nós acabamos de falar, o seu louvor já invadiu o céu e que Deus já está trabalhando na sua vida. Então que você possa declarar agora que essa é a noite da sua vitória, da sua bênção, da sua resposta do Senhor, mas que você possa também ter no seu coração. Que mesmo que hoje não seja o dia que Deus te escolheu para te dar a sua bênção. Que nunca falte sobre sua cabeça Olho de alegria Para te renovar O arão de guerra Acabou de chegar O arão de guerra está neste lugar O teste das mãos para te tocar Presente de glória para é renovar A tua bênção A tua bênção acabou de chegar Abençoado daqui sairá Azeite puro para é renovar O teste de glória para é renovar A tua bênção acabou de chegar Abençoado daqui sairá Azeite puro para é renovar Azeite puro para é renovar O teste de glória para é renovar Vem, vem, vem Vem, vem, vem,ницу O 선ê Jesus Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora Um anjo lá da glória Se você orou e Deus te prometeu Abra a sua boca agora e glorifica Deus Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora Um anjo lá da glória Se você orou e Deus te prometeu Abra a sua boca agora e glorifica Deus Jesus, cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus, cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu ao seu pente Ele venceu ao seu pente Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora Um anjo lá da glória Se você orou e Deus te prometeu Abra a sua boca agora e glorifica Deus Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora Um anjo lá da glória Se você orou e Deus te prometeu Abra a sua boca agora e glorifica Deus Jesus, cavaleiro do céu Nunca perde a peleja Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus, cavaleiro do céu Jesus, cavaleiro do céu Toda glória Toda glória Toda glória Aline os vales Vem descendo agora A estrela da manhã Jesus é o rei Sim, a estrela da manhã Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora Um anjo lá da glória Se você orou e Deus te prometeu Abra a sua boca agora e glorifica Deus Essa é a noite da sua vitória Vem descendo agora Um anjo lá da glória Se você orou e Deus te prometeu Abra a sua boca agora e glorifica Deus Glória a Deus Aplauda a senhora, igreja Aleluia Glória a Deus Boa noite, igreja Boa noite para você que está em casa Que a paz do Senhor esteja com todos Amém? Aleluia As dançarinas do Senhor aí Dançando para Jesus É assim que Deus quer, né? Que nós venhamos fazer a obra dele Faltou uma dançarina hoje Faltou a Yasmin Mas não foi porque ela quis Ela gostaria de estar aqui E ter dançado para o Senhor Então Que Deus esteja visitando ela Cuidando para que Nada e nem ninguém atrapalhe O chamado que Deus tem na vida dela E se alguém atrapalhar Que Deus assim visite E cobre desses que tem atrapalhado Porque é a obra do Senhor Quando nós somos levantados Nós temos que realizar E ela tem que ser feita Então você imagina alguém Querer realizar algo para Deus E não poder Porque lhe impediram de estar aqui Amém? Então louvado seja Deus Vamos continuar orando Clamando ao Senhor Queria que todos se preocupassem Que Deus está nos olhando Igual a Maria Estava dançando aqui Mas ela fica numa preocupação Que nós estejamos olhando Então a gente tem que estar louvando E dando uma olhadinha Para ela ver que estamos olhando Sabe? Fica preocupado Então mesmo assim tem que ser nós Deus está olhando para cada um de nós E nós precisamos entender isso E ver como nós estamos diante do Senhor A peneira do Senhor Está peneirando na terra Cada dia mais está se afunilando mais ainda Mas que ninguém venha desistir do Senhor Amém? Lerga seu papel com fé nessa noite Vamos crer e orar E clamar ao Senhor Que Ele há de sim visitar essas vidas E fazer a obra que é necessária Mas que o Senhor visite a cada um de nós também Porque nós precisamos de força Para continuar lutando Por essas vidas que ainda não estão Na presença de Deus Que você creia agora Levando seu papel E vamos orar em nome de Jesus Pai Nós queremos nessa hora Clamar ao Senhor Por essa campanha Senhor Que nós estamos fazendo Diante do Teu altar E eu creio meu Deus Que o Senhor tem contemplado sim Cada oração Cada jejum Pai amado Cada clamor Cada petição Que o Teu povo tem apresentado Diante do Teu altar Meu Deus Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Nós igreja do Senhor Nessa noite Oramos e clamamos ao Senhor Visita essas vidas Meu Deus Que estão aí perdidas No mundo Aí cega Senhor Nas garras de Satanás Mas que o Senhor Tem poder para libertar E nós estamos aqui Intercedendo Orando Clamando Para que Teu Espírito Santo Ele venha visitar essas vidas E Ele venha libertar Ele venha fazer a obra Que nós não podemos fazer Mas o que cabe a nós Nós queremos fazer sim Que é orar É confiar no Senhor É clamar E acreditar Que o Senhor Está tomando conta Dessa campanha sim Haverá milagre Como já teve De pessoas estando Na Tua presença Retornando à Tua casa E nós oramos E cremos Pai Que em nome de Jesus Essa obra será feita Para a honra e glória Do Teu Santo nome Por isso Te pedimos nessa hora E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aplauda o Senhor Igreja Aleluia Boa noite igreja Paz Seja com todos Louvado seja sempre O nome do Senhor E para sempre Seja louvado Amém Louvado seja Deus Quero que você abra O seu coração Nessa noite Você que está em casa Abre o seu coração Também Abra a sua mente Deixa a palavra de Deus Trabalhar na sua vida Porque Deus tem vitória Para muitas pessoas Nessa terra Deus tem vitória Para a Tua vida Meu irmão Deus tem vitória Para a Tua vida Minha irmã Em nome de Jesus Cristo Amém Abra a sua Bíblia Em Salmo 40 Versos 1 40 Versos 1 Vamos dar continuidade Aqui a leitura Do Senhor Amém O que diz a palavra Aqui ó Esperei Com paciência No E ele Isso Esperei com paciência No Senhor E ele se inclinou Para mim E ouvi o meu Isso daí É para quem Espera com Paciência No Senhor Vamos orar Vamos orar Que Deus tem vitória Para Tu Nessa noite Em nome de Jesus Cristo Nessa oração Peço a Deus Deus fala comigo Me responde Porque eu preciso Da Tua resposta Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós estamos aqui Diante de Ti Diante da Tua Santa Palavra Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Vela pela Tua Palavra Eu sei que o Senhor Faz acontecer Onde não está acontecendo Eu sei que o Senhor Pode derramar Senhor As Tuas bênçãos Na vida daqueles Que esperam no Senhor Peço a Deus Que o Senhor Esteja renovando Nessa noite A nossa fé Nos fortalecendo Nos fortificando Nos dando A Tua direção Peço a Deus Que o Senhor Esteja curando Restaurando Libertando Todo o cativeiro Pai De todos aqueles Que estão cativos Por qualquer obra Do maligno Que o Senhor Esteja desprendendo Que o Senhor Esteja abrindo Portas de milagre Portas de bênção Portas de vitória Que o Senhor Esteja abrindo Ó Deus Portas de emprego Nessa noite E o Senhor Esteja fortalecendo Os nossos corações No Senhor Pai Em nome de Jesus Cristo Renova Senhor Nessa noite A nossa fé E nos ensina A permanecer Na obediência Do Senhor Peço a Deus Que o Senhor Esteja repreendendo Toda a obra Do maligno Todo o levante De satanás Contra as casas Contra as famílias Que o Senhor Esteja destruindo O Senhor Todo o cativeiro Não deixa Meu Deus Que o diabo Leve vantagem Na vida dos Teus filhos Eu peço a Pai Que o Senhor Esteja me usando Nessa noite Toma a minha boca Os meus olhos A minha mente O meu coração E os meus ouvidos Para que sejam Sensíveis a Ti E o Senhor Possa me usar Como quiser Nessa noite Pai Que eu possa ser Neste lugar Um canal de bênção Do Senhor Para a Tua noiva Pai Abençoa o Teu povo Meu Deus Repreende todo o mal Guarda-nos Na Tua presença Para que possamos Nos permanecer Sempre Fortalecido Pela Tua Santa Palavra Pai Em Tuas mãos Nós colocamos Sempre a direção Da nossa vida Da nossa casa Da nossa família Do nosso ministério E tudo o que nós fizermos Peço a Deus Que o Senhor Seja na nossa vida Pai Abençoa-nos Nessa noite Com a Tua Santa Mão de Deus Nessa noite Nesse lugar Nesse lugar Que Deus já Abriu portas Abençoada Deus já Abriu portas De emprego Deus abriu portas De milagre Portas em que A pessoa Estava esperando Eu tenho certeza Nisso Na minha oração Aqui Deus falou Que já Está preparando Uma porta De excelência Para pessoas Nesse lugar Pode crer Que Deus já Está preparando Já está Tudo preparado A benção De Deus Chegou na Tua vida Amém Pode ter certeza Que o Senhor Alcança Aquele Que busca Aquele Que pede Aquele Que espera No Senhor É só não se Desesperar O desesperado Ele não espera Com paciência O desesperado Ele atrapalha Os planos De Deus Pessoas desesperadas Atrapalham Os planos De Deus Quando você Olha assim Diz Esperei com paciência No Senhor Dá Também Para ligar Em Isaia 53 Coloca aí O número Isaia 53 1 Quando diz Aí Quem deu crédito A nossa pregação Sabe Quem dá crédito Quando a pessoa Espera com paciência No Senhor É porque Deus já Falou Para a pessoa Que tem algo Na vida Dela E que se ela Esperar Acontece De uma forma Em que seja Excelente Para a pessoa Então Aquele que espera Com paciência No Senhor É porque Ouviu Do Senhor Não é porque Ouviu De qualquer pessoa Está tudo Desesperado E a pessoa Diz Não Eu estou Em paz Porque eu Ouvi Do Senhor Que é assim Que vai acontecer Na minha vida Eu ouvi Do Senhor Então Isaia Se fala assim Quem deu crédito A nossa pregação E a quem Se manifestou O braço Do Senhor E aqui está E aqui está Uma pergunta E uma resposta Você já sabe Disso Que eu já falei Aqui A pastora Já falou Também A quem se manifesta O braço De Deus Aquele que Crê na pregação Amém gente Você lê a parte De baixo Aqui Você emenda Com a de cima A quem se manifestou O braço Do Senhor Aí você olha Lá em cima Quem deu crédito A nossa pregação Quem deu crédito A palavra de Deus E quem dá crédito A palavra de Deus Espera com paciência No Senhor Todas as promessas Dele Não faz Que nem Como Sara fez Atrapalhando Tem muitas pessoas Que não alcançam A vitória Meu irmão Porque ele põe Como diz Os mais antigos Põe os pés Pelas mãos Eles atrapalham Eles conseguem Mexer naquilo Que Deus diz Não mexa A pessoa consegue mexer Aí Deus diz Espera A pessoa Não eu não consigo Ansiedade Quebra todo milagre Aí vem Jesus E diz Não andeis ansiosos Com coisa alguma Aí vem Paulo E diz Não ande ansiosos Com coisa alguma Repete de novo O que Jesus disse Aí vem a gente E diz assim Eu estou Não consigo esperar Eu vou ter que mexer nisso O mal do ser humano É esse Nem Deus Vai contra a palavra dele Quem tem promessa De Deus aqui Já se cumpriu Algumas delas Já Na minha vida Já Se eu dissesse Não tenho mais Promessa nenhuma Na minha vida Eu sou um homem Morto Porque eu não tenho Mais objetivo nenhum Quem não tem Objetivo Deus não investe Se você tem Objetivo Então você está Esperando na pessoa Certa Deus tem vitória Para você Deus tem vitória Para você Tem pessoas Que faz Que estuda Determinada área Acaba de se formar E não espera O tempo certo Para entrar Na profissão Numa vaga Numa empresa Na profissão Que Deus Preparou Desde o estudo Aí caça Qualquer coisa Na vida Bagunça Os planos Aí depois diz Ah meu chamado É outro Ah eu fiz faculdade Disso Mas eu estou Exercendo outra coisa Eu conheço Um monte de pessoa Que faz isso Eu conheço Um monte de pessoa Que é formada Em um monte De outras coisas E trabalha de auxiliar De enfermagem Eu conheço Um monte de pessoas Que tem um monte Tem faculdade De tudo quanto é coisa E trabalha de auxiliar De enfermagem Aí ocupa o dia todo Aí arruma Um serviço aqui Trabalha 36 horas Na semana aqui Outro Trabalha Enfermeiro Trabalha 30 horas Aí outro 36 aqui Aí arruma Para completar o dinheiro Arruma Em outro hospital E nunca vai cumprir O chamado dele Se você trabalha De dia e de noite Na profissão errada Naquilo que Deus Não chamou Nunca vai se cumprir Aquilo que Deus Chamou na tua vida Então você tem que entender Aguarda no Senhor E investe Naquilo que Deus Colocou na tua vida Investe Tem sonho Tem projeto Tem Aguarda no Senhor Vai trabalhando nele Porque vai se cumprir Cedo ou tarde Vai se cumprir Cedo ou tarde Para você Porque para Deus É no tempo certo Pode ficar em paz Que Deus sabe O que está fazendo E como eu disse Para você Pode ter certeza Eu gosto de ver Testemunho De pessoas contando Testemunho Deus abriu uma porta De excelência para mim E abriu mesmo Em nome de Jesus Cristo Só que cuidado Tem porta de excelência Que Deus abre E a pessoa se desvia Eu sou prova viva De ver pessoas Que trazem Alguém que já trouxe Aqui currículo Eu já falei lá No Itaim ontem E vou falar hoje A pessoa que trouxe Currículo aqui Estava nove meses Desempregada Estava estudando Não tinha dinheiro Mais para nada E foi orado E deu Dessa semana Deus vai te abrir Uma porta de emprego Eu só falei Porque Deus mandou falar Se Deus não manda falar Eu não vou falar nada E E foi dito assim Vai ter Três Três chamados Três Três firmas Três empresas Vai te ligar A primeira Parece excelente Mas não é essa Não atenda Não vá A segunda É mais fraca Aí você vai se lembrar Da primeira Devia ter ido na primeira Porque essa aqui Agora Vai que ninguém me chama mais Mas não é essa Na terceira É que Deus vai abrir para você E realmente aconteceu isso Naquela semana Ligou a primeira E a pessoa testemunhou aqui Depois que aconteceu tudo Aconteceu aquilo E a pessoa Ligaram a primeira Segunda Terceira vez A pessoa atendeu Foi lá Levou os documentos Deu tudo certo E a pessoa começou E foi E aí terminou a faculdade De lá começou A se mover E se envolver Lá dentro Lá E acabou Está num alto Escalão aí Só que Largou Jesus Apostasia Foi servir A outros Deuses Infelizmente Conhecendo a verdade Largou Porque aquela Pessoa Com que Ela se envolveu Da dentro Da empresa Essa pessoa Ela não serve A Deus E Essa que Servia a Deus Não conseguiu Ganhar Mas foi Para o outro Lado Pode ter tudo Nessa terra Meu irmão Mas quando você Larga Deus Para seguir Qualquer outra Coisa Qualquer outro Tipo A tua vida A tua vida Não vai Para frente Mas pastor A pessoa Não está bem Está bem Não quer dizer Que está bem Com Deus Ter coisas Não quer dizer Ter Deus Por isso que é melhor Ser esvaziado De todas as coisas E estar com Deus Porque aí Você terá Tesouro No céu E comunhão Com Deus Por que Que você Acha Que quando Os discípulos Lá em Lucas 5 Quando Fizeram Aquela grande Pescaria Os barcos Quase afundando E trouxeram Aquele monte De peixe Para a beira Da praia Ali eles estavam Vendendo ali Ia dar um bom dinheiro E se aquilo Continuasse Cotidianamente Iam Ficar ricos E por muito Pouco tempo Mas pelo contrário Trouxeram Pelejaram a noite toda Não conseguiram Na hora que conseguiram Trouxeram Para a beira da praia Largaram tudo ali E seguiram Jesus sem nada Porque se eles Continuassem Com aquela Situação Não dava Para administrar Duas coisas Se envolveram Com Jesus De tal forma Que as coisas Não eram mais Interessantes Para eles Olha só Porque eles Estavam esperando Com paciência O tesouro Que Jesus Prometera No céu Até que um tempo Ele diz Mas senhor Nós largamos Tudo para te seguir O que nós teremos Pedro pergunta Para Jesus E ele diz Olha Aquele que Aquele que Abre mão De tudo E me segue Terá cem vezes Mais nessa terra Em tudo E ainda A vida eterna Então vale a pena Mas eles Mas eles Eram ricos Aqui nessa terra Pobre nessa terra Muito pelo Contrário Eles eram Ricos Durante o tempo De Jesus E os discípulos Aqui Eles não Trabalharam Mais Eles não Precisaram Mais se Preocupar Com nada E não Faltaram Nada Para eles Toda Casa Ele não Só tinha Mais uma Casa Toda Casa Que ele Chegava Acolhiam Eles E o prazer De recebê-los E com certeza Com a melhor Comida Não precisava Ele levar Fardo Era sustentado Onde Chegava E com certeza Todos Herdaram Com exceto Judas Todos Herdaram O tesouro Do céu Sem se Preocupar Com isso A única Coisa Que Deus Quer tirar Da nossa Vida São fardos Pesados Que te Atrapalham A tua Comunhão Com Deus Que faz Com que você Não espere Com paciência No Senhor Você perca A paciência Fácil Você quer Que as coisas Aconteçam Para ontem Sendo que Às vezes Deus já tem Marcado Para hoje Deus tem Coisas Determinadas Para você Amanhã Então Espera No Senhor Enquanto você Espera Se prepara Para viver O melhor De Deus Nessa terra Na presença De Cristo E tudo Que você Tiver Abençoado Pelo Senhor Entenda isso Então a gente Às vezes Fica Desesperado E perde E perde Até O rumo Das coisas Quando você Acredita Quando você Crê Quando você Deposita A tua fé Na palavra De Deus As coisas Acontecem Irmão De uma forma Em que ninguém Acredita Mas Como pode dar Certo Uma coisa Dessa Se Deus Promete Se Deus Fala Não tem Homem Nenhum Que impeça Eu gosto De ver Um caso Que tem Lá Em 2 Reis 7 Versículo 1 e 2 Coloca aí Filho 2 Reis 7 1 e 2 Para você Ver o que É a palavra De Deus Quando se Cumpre Então Disse Eliseu Ouvi A palavra Do Senhor Ouvi A palavra De quem Do Senhor Eliseu Era um Homem De Deus Ou não Era Ele Disse Então Olha Não ouça A minha Palavra Mas ouça A palavra De Deus Através Da minha Boca Então Se a Palavra De Deus Está Na minha Boca Ouça A palavra Do Senhor Assim Diz O Senhor Amanhã Quase A este Tempo Ou seja A esta Hora Haverá Uma medida De farinha Por um ciclo E duas medidas De cevada Por um ciclo A porta De Samaria O dois Espere Porém O Senhor Ou seja Isso aí Pode ter Bíblia Está escrito Porém O Capitão Isso aí Era o Capitão Em cuja mão O rei Se encostava Respondeu Ao homem De Deus E disse Eis que Ainda que o Senhor Fizeste janela No céu Poder Se ia Fazer Isso E ele Disse Eis que O verás Com os Teus Olhos Porém Disso Não Comerás O que está Acontecendo Aí Pastor A cidade Está Cercada O exército Inimigo Está Do outro Lado Ninguém Conseguia Sair Da cidade Nem Entrar Porque o exército Que estava Cercando a cidade A cidade Estava sitiada Cercada Pelo inimigo Não Não Deixava Ninguém Sair E nem Entrar Houve Por que Não entrava Comida Ali Não Entrava Não Tinha Como manter Aquela cidade Fechada O povo Tudo Lá Dentro Houve Uma Grande Fome Você Deve Conhecer A História Onde Estavam Comendo Esterco De Pombo Cabeça De Jumento Onde As Mães Estavam Pegando Os Filhos Cozinhando Para Comerem Comendo Canibalismo Mesmo Comendo Carne Humana E o povo Começa A se Desesperar Porque Não dá Para sair Porque o inimigo O exército Inimigo Pode pegar Se ficar Lá dentro Morre Olha que Situação Escuta Veja Num cenário Desse Se dá Para Alguém Imaginar Os muros Da cidade Alto A pessoa Olhar Lá e dizer Assim É realmente Não tem Jeito Porque O inimigo Que estava Do lado De fora Podia Ir na Cidade Trazer Manter Todos As tendas Dele Ali Comerem A vontade Só que Os que Estavam Dentro Da cidade Não Tinha Condição Só que Dentro Da cidade Tinha Um Profeta Amém Dentro Da cidade Tinha Profeta Que falava Em nome Do Senhor E a palavra Do Senhor Não cai No chão Então Ninguém Não dá Para entender Quem olhasse Ao olho Humano Ô Profeta O que você está Falando aí Que história É essa aí Amanhã Não tem Saída Não tem Como nós Saísmos Daqui Como é Que amanhã Ele quis Dizer Isso Amanhã Nessa Hora Está todo Mundo Morrendo de Fome Tem como Sair Não O exército Ali Fora Está Está Todo Cercado A cidade Está Então Amanhã Essa Hora Vai ter Comida Em abundância Aqui Na cidade Dá para Crer Quando você Olha com o olho Humano Eu acho Que esse Capitão Porém Um senhor Está dizendo Esse é o Capitão Pode olhar Se você tiver Uma Bíblia Pode acompanhar Que é o Capitão Aquele que Quando o Rei Chegava Ali Sabe Tira o Chapéu Segura Aqui Aquele braço Direito Do Rei Eliseu Eliseu Não é Namã Falava Isso Que o Rei Se apoiava Nele Para se Ajoelhar Para ir Na casa De Remond Lembra Disso Era um Homem De Honra Era um Homem De Confiança Pronto Esse Capitão Era um Homem De Confiança Eu acho Que ele abriu A boca Para o Homem Errado Porque eu sei Que a maioria Do povo Olhou assim Mas será Que é verdade Se nós Já estamos Até Aqui no Canibalismo Comendo Esterco De Pombo Cabeça De Jumento Que vale Uma Fortuna E Agora As mães Estão Cozinhando Os Filhos Repartindo Com os Outros Agora Vem o Profeta E diz Que amanhã Tem Comida Em Abundância Aqui Na Respondeu Só que Respondeu Para o Homem Errado Eliseu Não Estava Ele Se Dirigia A palavra Para o Rei Ali Para o Pessoal Não Foi Para o Capitão Só que Ele Foi Intrometido E Ele Disse Que Não Ainda Ó Eis Que Ainda Que O Senhor Fizesse Janela No Céu Poder Seria Fazer Isso Se Deus Abrisse Aqui Uma Janelinha Para Cair Comida Será Que Isso Ia Acontecer Você Sabe Que Às Vezes A Gente Diz Que Acredita Na Palavra Do Senhor Mas Não Acredita Nós Somos Só Volume Dentro Da Igreja De Qualquer Igreja Não Estou Dizendo Para Qualquer Um Que Você Vem Na Terra Só Que Quando Deus Manda A Palavra Dele Se Cumpre Meu Irmão Se Nós Crermos Na Palavra De Deus Ela Muda Tua Vida Em Estalo De Dedo Assim Como O Senhor Vai Vim Buscar A Igreja Com Estalo De Dedo Piscar De Olho Um E Dois Nós Lemos Aqui Certo Só Que O Homem De Deus Diz Assim Olha O Que O Homem De Deus Ele Fala Problema É Agora Ia Se Cumprir Essa Palavra Tu Vai Ver Verás Com Teus Olhos Porém Não Comerá Não Vai Comer Olha O Que Deus Faz Olha O Que Deus Faz Olha Como É Que Acontece Manda Aí Filhão Quatro Homens Leprosos Estavam A Entrada Da Porta Os Quais Disseram Uns A Os Outros Para Que Estaremos Nós Aqui Até Morrermos O Que Nós Estamos Se Dissermos Entremos Na Cidade Há Fome Na Cidade E Morreremos Se Ficarmos Aqui Também Morreremos Vamos Nós Pois Agora E Passemos Para O Arraial Doce Do Inimigo Se Nos Deixarem Viver Viveremos Se Nos Matarem Então Somente Morreremos Estamos Leprosos Mesmo Tem Escapatória Para Eles Pensaram Bem Nós Ficar Sentados Na Porta Esperando A Morte Ela Vai Chegar Nós Entrar Na Cidade Vamos Morrer De Fome Porque Leproso Já Não Tem Valor Nenhum Vamos Tentar Lá No Inimigo Vamos Tentar Lá No Inimigo Vamos Para Arraial Dele Vamos Ver Se Dê Comida A A Se Vive Se Não Dê Que Diferença Faz Morrer Aqui Morrer Dentro Da Cidade Ou Morrer Na Mão Deles Então Leproso Mesmo Morrer com Lepra Vamos Simbora Manda Aí Levantaram-se Ao Crepúsculo Para Irem Ao Arraial Dos Sírios E Chegando A Entrada Do Arraial Dos Sírios Eis Que Não Havia Ali Ninguém Ué Não Estava Cercada A Cidade Manda Aí Por Que Olha O que Deus Faz Porque O Senhor Fizera Ouvir No Arraial Dos Sírios Ruído De Carros E Ruído De Cavalos Como Ruído De Um Grande Exército De Maneira Que Disseram Uns A Os Outros Eis Que O Rei De Israel Alugou Contra Nós Os Reis Dos Eteus E Os Reis Dos Egípcios Para Virem Contra Nós Olha O Rebuliço Que Deus Fez O Homem De Deus Movimentar A Situação Para Que Aquilo Que Ele Falou Não Caísse Por Terra Mas Acontecesse Você Está Entendendo Como É Bom Você Ter Compromisso Com Deus Porque Deus Ouve A Situação Está Perdido Está Perdido Mas Vem Não Não Saída Não Importa Uma Coisa É Certa Não Duvida Não Duvida Tem Milagre Sim Olha O Que Deus Faz Por Isso Se Levantaram Deus Levantou Fez Um Ruído Acontecer Como Se fosse De Carro Cavalo Cavaleiro Um Grande Exército Que Vinha Por Isso Se Levantaram Fugiram No Crepúsculo E Deixaram As Suas Tendas Seus Cavalos Seus Jumentos E o Arraial Como Estava Fugiram Para Salvarem Sua Vida Olha Como Deus É Grande Chegando Pois Estes Leprosos A Entrada Do Arraial Entraram Numa Tenda Comeram Beberam Tomaram Dali Prata Ouro Roupas E Foram E Esconderam Então Voltaram Entraram Em Outra Tenda E Dali Também Tomaram Alguma Coisa E Foram E Ali E Esconderam Então Disseram Para Outros Não Fizemos Bem Esse É Dia De Boas Novas E Nos Calamos Se Esperarmos Até A Luz Da Manhã Algum Mal Nos Sobrevirá Por Isso Agora Vamos E Anunciaremos A Casa Do Rei Olha Só Peraí Nós Não Estamos Fazendo Bem Eles Não Pensaram Só Nele Tudo É Mover De Deus Não É Que Eles Fizeram Daquela Forma Que Eles Eram Bonzinhos Deus Usou Aqueles Quatro Leprosos Como Um Instrumento Para Honrar A Palavra Dele A Palavra De Deus Que O Homem De Deus Havia Dito Esse Povo Fique Calmo Porque Amanhã A Essa Hora Haverá Abundância De Comida Na Entrada Da Cidade E Deus Usa Quem Ele Quer Não É Que Eles Foram Bonzinhos É Que Eles Já Ele Estava Com Fome Estava Precisava De Se Alimentar Comer O Bem Poxa É Melhor Nós Voltar Lá E Anunciar A Cidade Lá Que Aqui Tem Comida Para Todo Mundo Olha Como Deus É Deus Trabalha Enquanto Você Está Aqui Buscando A Presença De Deus Quietinho Fechadinho Aqui Deus Está Trabalhando Em Causas Impossíveis Na Tua Vida Acredita Porque Deus Tem Vitória Na Tua Vida Deus Está Movimentando Coisas Grandes Na Tua Vida Deixa Acontecer E Aí Eles Foram Anunciar Manda Aí Vieram E Pois E bradaram Os Porteiros Da Cidade Eles Anunciaram Dizendo Eles Voltaram Para A Cidade Começaram A Bater Na Porta Lá E Falaram Fomos Ao Arraial Dos Círios E Eis Que Lá Não Havia Ninguém Nem Voz De Homem Porém Só Cavalos Atados Jumentos Atados Tendas Como Estavam E Clamaram Os Porteiros E Anunciaram Dentro Da Casa Do Rei Vamos Anunciar O Rei Vamos Ver Se É Verdade O Rei Se Levantou De Noite E Disse Aos Seus Servos Agora Vos Farei Saber O Que É Que Os Círios Nos Fizeram Bem Sabem Eles Que Esfaimados Estamos Pelo Que Saíram Ao Arraial E A Esconder-se Pelo Campo Dizendo O Que Que O Rei Diz Se Eu Resumir Isso Aqui Ó Vamos Ver Alguém Tem Coragem De Ir Lá No Arraial Dos Círios Que Os Depros Disseram Que Lá Está Vazio Só Tem Comida Estão Tramando Contra Nós Eles Sabem Que Nós Estamos Com Medo É O Que Eu Estou Traduzindo Aqui Alguém Aqui Tem Coragem De Ir Lá Para Ver Se É Verdade Isso É Isso Que O Rei Perguntou Amém Vai Muda Então Um Dos Seus Servos Respondeu E Disse Tomem Se Põe Cinco Dos Cavalos Que Restam Aqui Dentro Por Que Porque Os Out Estavam Comendo Os Animais Estavam Comendo Estavam Comendo Tudo Até Comendo Gente Cinco Dos Cavalos Que Restam Aqui Dentro E Eis Como Toda Multidão Dos Israelitas Que Ficaram Aqui E Eis Que São Como Toda Multidão Dos Israelitas Que Já Apereceram E Enviemos E Vejamos Não dá Cinco Cavalos Que Nós Vamos Lá Ver É Isso Que Ele Quer dizer Tomaram Pois Dois Cavalos De Carros E O Rei O Enviou Com Mensageiros Após O Exército Dos Siros Dizendo E Divid Vamos Ver O que Está Acontecendo Foram Após Ele Até O Jordão E Eis Que Todo O Caminho Estava Cheio De Roupas De Aviamentos Que Os Siros Apressando Se Lançaram Fora E Voltaram Os Mensageiros E Anunciaram Ao Rei É Verdade Então Saiu O Povo Saqueou O Arraial Dos Siros As Portas Foram Abertas Saqueou O Arraial Dos Siros E Havia Uma Medida De Farinha Por Um Ciclo Duas Medidas De Cevada Por Um Ciclo Conforme O Que A Palavra Do Senhor Manda Aí Até O 20 E Puseram O Rei A Porta O Senhor Ou Ou Seja O Capitão O Rei Colocou Capitão Esse Senhor Quer dizer O Capitão O Capitão Cuja Mão Se Encostava E O Povo Atropelou Na Porta E Morreu Como Falara O Homem De Deus O Que Falou Quando O Rei Descera A Ele Manda Aí Para Terminar Porque Assim Sucedeu Como O Homem De Deus Falara Ao Rei Dizendo Amanhã Quase A Este Tempo Haverá Duas Medidas De Cevada Por O Ciclo E Uma Medida De Farinha Por O Ciclo A Porta De Samaria E Aquele Senhor Ou Aquele Capitão Respondeu Ao Homem De Deus E Disse Eis Que Ainda Que O Senhor Fizesse Janela No Céu Poderia Isso Suceder E Ele Disse Eis Que O Verás Com Teus Olhos Porém Dali Não Comerás Meu Deus E Assim Sucedeu Porque O Povo Atropelou A Porta E Morreu O Que Você Quer Dizer Com Isso Pastor Eu Quero Dizer Que A Palavra De Deus Aquilo Que Ele Falou Na Tua Vida Em Nome De Jesus Cristo Vai Se Cumprir Não Desanima Não Desanima Esperei Com Paciência Espere Com Paciência Porque A Tua Benção Está Chegando Quando Você Deixa Deus Trabalhar As Coisas Começa A Acontecer Conforme A Palavra De Deus Na Tua Vida Quando Nós Não Duvidamos Da Palavra Pode Ter Certeza Que O Rebuliço Nos Céus Acontece Mas Aqui Na Terra A Vitória Para Aqueles Que Crem Que A Palavra De Deus Vai Se Cumprir Na Vida De Quem Tem Promessa De Deus Sabe Que Esperar No Senhor É O Melhor Negócio Não Atropela Não Vai A Frente Não Tenta Fazer Conforme A Pessoa Acha Mas Pode Ter Certeza De Uma Coisa Deus Tem Vitória Na Tua Vida E Em Nome De Jesus Cristo O Que Deus Prometeu Vai Acontecer Na Tua Vida Amém Você Quer Nisso Então Receba Essa Palavra No Teu Coração E Pode Se Levantar A A Porque Não Vou Pronunciar Mais Deus Já Está Fazendo Milagre Neste Lugar Em Nome De Jesus Cristo Em Nome De Jesus Cristo Deus Está Fazendo Milagre Neste Lugar Você Verá Que Daqui Uns Dias Terá Testemunho De Deus Neste Lugar Deus Falando Que Aconteceu Deus Abriu Portas De Excelência Milagre Acontecendo Esperando No Senhor Deus Está Fazendo Acontecer Em Nome De Jesus Diga Assim Meu Deus Em Nome De Jesus Eu Creio Na Tua Palavra E Sobre A Tua Palavra Eu Sei Que Vai Se Cumprir Na Minha Vida Os Milagres Que Eu Tenho Apresentado A Ti Eu Sei Senhor Que O Senhor Tem Os Melhores Planos Para Mim E Eu Recebo Nesta Noite A Tua Palavra Com Alegria Diga Eu Não Quero Ser Como Aquele Capitão Incrédulo Que Duvidou Da Palavra Do Homem De Deus Hoje Eu Quero Que A Palavra Do Senhor Se Cumpra Na Minha Vida Em Forma De Vitória De Milagre E O Meu Coração Vai Se Encher Com Tanto Amor E Alegria Pois O Senhor Tem Aberto Sobre A Minha Vida As Janelas Dos Céus Em Nome De Jesus Eu Quero Que Nessa Noite Agora Você Vá Apresentando A Deus A Não Me Prolonguei Porque Eu Não Quero Que Você Entenda Bem O Que Eu Quis Dizer Esperei Com Paciência No Senhor Por Que Porque Você Deu Crédito A Pregação Do Senhor Quem Dá Crédito A Pregação É Aquele Que Deus Manifesta O Abraço Forte Dele Sobre A Tua Vida Em Nome De Jesus Vai Se Cumprir Aguarda É Questão De Tempo E Você Vai Testemunhar Aquilo Que Deus Já Está Fazendo Na Tua Vida Em Nome De Jesus Haverá Milagre Receba Teu Milagre Em Nome De Jesus Haverá Milagre Haverá Milagre Sobre A Tua Vida Tua Casa Tua Família Haverá Milagre Em Nome De Jesus Cristo Vai Cantar O Hino Da Vitória Em Nome De Jesus Conversa Com Deus Agora Nós Vamos Unir A Nossa Fé Agora Em Nome De Jesus Aleluia Glória Eu creio Jesus Glória Aleluia 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 Sendo liberada sobre mim Sendo liberada sobre mim Posso crer em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver as promessas Sendo liberada sobre mim Sendo liberada sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar E o que não vou culpinar O preço que foi dado ali A cruz me dá vitória Nessa hora Aleluia Que Deus te abençoe Nessa noite Que Deus te fortaleça Aleluia Tua morte Tua cruz Teu sangue derramado Tua cruz Tua cruz Tua cruz Tua cruz Tua cruz Teu sangue derramado Tua cruz Tua cruz Tua cruz Tua cruz O joelho e o lágrimas digam Eu porque não vou culinar O preço que foi pago ali Na cruz e na vitória Nessa hora cujo meu milagre vai chegar Eu porque não vou duvidar O preço que foi pago ali Na cruz e na vitória Nessa hora cujo meu milagre vai chegar Nessa hora cujo meu milagre vai chegar O Senhor sobre a vida do teu povo Que o Senhor esteja realizando neste momento Pai Peço que o Senhor esteja também alcançando essas vidas que aqui estão Nessa caixinha de oração Alcançando aqueles que são enfermos Aqueles que estão Senhor precisando de um milagre Que o Senhor esteja libertando de toda a enfermidade Alcança também Senhor aqueles que estão no hospital Visita a minha mãe Senhor Faz a tua obra na vida dela ó Deus Em nome de Jesus Visita também Senhor Dona Maria em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa estar trazendo saúde para ela Pai Eu peço meu Deus Sobre a vida da Geraldina também Que o Senhor esteja trazendo Senhor Trazendo a libertação de toda a enfermidade naquela garganta Em nome de Jesus Cristo Meu Deus alcança Senhor Aqueles que estão neste momento orando comigo Pedindo a Deus um milagre Em determinada área da vida Peço meu Senhor que o Senhor esteja visitando Trazendo a cura Trazendo a libertação Quebrando as cadeias espirituais E eu profetizo nessa noite ó Deus Pelo teu Espírito Santo Que o Senhor esteja Visitando Trazendo milagre em vidas Nessa noite Mas acontecer ó Deus onde não está acontecendo Mas acontecer Pai De uma forma sobrenatural Renova nessa noite Senhor A nossa intenção De continuar contigo Repreende todo espírito de fraqueza De desânimo Caia por terra nessa noite Em nome de Jesus Meu irmão que a tua vida A tua casa A tua família Teu ministério Sejam abençoados nessa noite Que toda porta fechada Na tua vida se abra Porta de excelência Que você tenha para dar E emprestar E não tomarás emprestado E em nome de Jesus Que o Senhor faça acontecer Sobre a tua vida Algo sobrenatural Que nunca Nunca na tua vida Você nem pensou Que o Senhor Se importava tanto com você Eu profetizo Em nome de Jesus Milagres sobre cada vida Em nome de Jesus Cristo Toda cadeia espiritual Seja quebrada Que o Senhor Te dê condição Daqui para frente Para você ver os milagres De Deus E saber que são Estar com Deus É muito maior É muito melhor E estar com Deus É sinônimo de vitória É sinônimo De uma certeza Vitória Na tua vida Receba a bênção De Deus Pai Todo-Poderoso Sobre a tua vida Entrega teu caminho A Ele Confia nele E tudo Ele fará Na tua vida Diga assim Em nome de Jesus Senhor me perdoa Por todas as falhas Que eu tenho cometido E escreva o meu nome No livro da vida Para que eu tenha direito A vida eterna E não deixa meu Deus Que Satanás Venha me acusar E me pôr pra baixo Diga porque eu tomei posse Da palavra do Senhor E pela palavra de Deus O braço forte do Senhor Se manifestou na minha vida A partir de hoje E eu tomei posse Da minha vitória Em nome de Jesus Cristo Amém Sejam abençoados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Para a glória De Deus Amém Você crê nisso? Diga Eu creio E eu tomo posse Da minha vitória No Senhor Em nome de Jesus Não duvide Porque vai acontecer milagre Em nome de Jesus Guarde e cele Esta palavra No teu coração Cele esta palavra No teu coração Em nome de Jesus Amém Pode aplaudir ao Senhor Não abandone a Deus Viu? Quando a tua vitória vir Não abandone a Deus Ponha na balança Amém Não abandone a Deus Amém Amém Amém